Olá amigos do YouTube, hoje tem aqui para vocês mais um vídeo de Zombie Derby, dessa vez aqui vamos mostrar a fase da rosquinha do Donut gigante, que é a quarta fase aqui do game que eu consegui duas estrelas nela já, o veículo adequado para usar nessa fase é o veículo que aparece na página inicial e nas thumbnails dos meus vídeos que é essa caminhoneta aqui, que é muito da hora, ela é muito equipadona e vocês vão ver mais ela no gameplay, só falta a arma aqui para eu equipar ela ao máximo. E vamos lá, essa aqui dessa imagem, esse mesmo veículo aqui, e esse veículo é obrigatório para essa fase, você não consegue passar com outro veículo, pelo menos não que eu saiba, porque eu tentei com os veículos anteriores e não dava, vocês vão ficar sabendo porque já aqui no começo da fase, vocês estão vendo que é bem fodona essa caminhoneta, eu coloquei uma pintura diferente nela, está com uma faixa vermelha, não era a faixa que vinha de início, e olha só esse ônibus escolar, você só consegue destruir esse ônibus escolar, dividir ele no meio ali com esse veículo aqui, se você tentar com qualquer outro veículo você vai ficar emperrado. Olha essas placas aqui que mostram quando você tem que pular, tem um jump ali, auxiliam muito, elas não tinham lá no começo do jogo, pelo que eu me lembro, mas agora nessas fases mais difíceis aqui, que estão tendo mais para frente, ele tem essas plaquinhas falando jump, stop, algumas plaquinhas aí que te ajudam para você saber se você tem que acelerar mais ou menos, tá? Então é bem bacana o jogo te dar essas dicas aí no decorrer do gameplay. Cenário aqui eu não consigo definir muito bem onde que ele se passa, porque não tem muitas árvores no fundo, tem só essas aqui próximo à pista, que são esses coqueiros, então acredito que devido a essas montanhas aqui, acredito que essa fase aqui é próxima à praia, embora não apareça nada de mar ou... Na verdade aparece, é, aparece, agora que eu lembrei, no final vocês vão ver que tem sim. Então é sim, isso aqui é uma fase perto da praia, vocês vão ficar sabendo lá no final. Até que eu vou contar uma historinha que alguém me mostrou nesse final de fase, mas só vem ao caso eu estar contando lá no final para vocês. Bom galera, uma coisinha aí que eu queria falar para vocês é obrigado pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos, tá? Eu estou muito contente com o canal e se preparem que agora em 2014 eu tenho uns planos aí para o canal de que vai ficar muito mais da hora, eu vou trazer muito mais conteúdo bacana para vocês, tá? É surpresa, mas eu vou estar me dedicando mais ainda ao canal. Vocês viram que eu passei pelo... um donut gigante ali, né? Agora deu um pulo gigante, também tudo gigante agora aqui nessa fase e vamos lá, já estamos já nos 75% da fase, gastei quase só o combustível, vou usar um pouquinho mais o nitro aqui. O nitro desse veículo é bem diferente dos outros, que ele parece um negócio que pega fogo ali atrás, sabe? Não é aquelas turbinas que nem tinha nos outros, isso aqui você olha ali atrás parece uma... sabe? Parece alguma coisa que você entra em combustão ali atrás mesmo, parece que não é uma coisa no motor. Ai caraca, quase agora que deu cagadinha, né? Vocês viram ali, quase que eu virei, tive que usar o sensor de movimento para voltar ao normal. Vamos passando por cima de mais zumbis, uma casinha de praia ali e estamos quase chegando no final da fase já e eu vou contando a historinha que tem aqui no final da fase para vocês, tá? Já que a gente está chegando aqui no final. Bem ali no final a gente vai chegar e vai pular num... num navio. Deixa eu até mostrar para vocês aqui agora, ó. Estamos chegando lá, estamos chegando perto do mar. Vamos chegar com o combustível então que acabou o nitro aqui, ó. Olha só, cheguei num navio. A gente chegava nesse navio, não vai aparecer aqui agora, mas a primeira vez que eu completei a fase, ele fala que o personagem aqui encontrou uma mulher ali, se apaixonou por ela e decidiu ficar pelos mares afora aí com ela, ao invés de estar enfrentando os zumbis. Claro que depois vai continuar, tem uma fase final aqui, né? Mas por enquanto a historinha era essa que o game contou para a gente. Ele contava assim em forma de texto mesmo, tá? Consegui uma estrelinha aqui agora, não consegui um recorde melhor do que eu tinha. Isso é, galera. Caso tenham gostado do vídeo, deixe seu gostei. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Um abração a todos e até o próximo vídeo.